Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha E continuamos na série Parabolando, onde a gente tem conversado e aprendido com as parábolas de Jesus E hoje nós vamos conversar sobre a parábola do grão de mostarda Jesus usava parábolas pra ensinar, essas eram extremamente conectadas com a vida humana Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concedentes ao reino dos céus Dentro dessas histórias estão preciosas lições Leia comigo Mateus no capítulo 13, versículo 31 e 32 Outra parábola ele lhes propôs, dizendo O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda Que um homem tomou e plantou no seu campo O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes E, crescida, é maior do que as otaliças E se faz árvore, de modo que as aves do céu Vêm a ninhar-se nos seus ramos Eu amo essa parábola Vocês sabem que o coração nessa série O objetivo é puxar três lições práticas Três princípios pra nossa vida O que não é nada difícil Porque, sinceramente, dá pra falar muito mais E muito mais a fundo sobre essas parábolas Eu fiz um curso na faculdade só sobre parábolas de Jesus Mas o coração da pregadinha é bem um devocional É algo que pode te... Eu espero que seja algo que pode te encorajar na sua fé Te encorajar na sua semana E o grande sucesso de uma pregadinha seria se ela te ajudasse a chegar Pelo menos, pelo menos, mais um pouquinho mais perto de Jesus Então, o primeiro princípio Que eu acho que essa parábola revela Jesus está falando que o reino dos céus É semelhante ao grão de mostarda O que é a menor da semente Se torna maior do que todas as otaliças Ela se faz uma árvore O princípio aqui É que algo que mal se pode ver Se torna algo que não se pode negar Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a isso O reino dos céus tem essa natureza enigmática para nós Misteriosa O invisível Vindo-se, concretizando no visível Jesus estabeleceu um reino que vem e logo vem vindo E o seu reino funciona dessa maneira Como essa semente Que a menor das sementes Que mal se pode ver Se torna a maior das otaliças Que não se pode negar E as aves vêm e fazem nela o seu ninho Então, o reino dos céus Só que hoje, muitas vezes, para nós é confuso Difícil de entender E muitas vezes, algo que parece impalpável Porque é uma pequena semente É um reino que cresce Se torna maior que as otaliças E vira para as aves Esse refúgio Se torna uma habitação inegável O primeiro princípio aqui A respeito do reino dos céus É que algo que mal se pode ver Se torna algo que não se pode negar E é interessante que em conexão com esse princípio Do que o reino dos céus é Em Mateus 17, ele diz A fé que vocês têm é pequena Mas eu seguro que se vocês tiverem fé Do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a esse monte Vá daqui pra lá E ele irá Nada será impossível pra vocês E o que eu acho interessante E o segundo princípio Que eu aprendo com essa parábola É que o reino tem essa natureza De estações De frutificação De germinar E de crescer Nos nossos corações E algo que é encorajador Porque muitas vezes Crer nesse reino é desafiador Porque ele é uma natureza Muito diferente do que nós entendemos Como natureza Nascer do espírito E pensar e caminhar De acordo com o espírito É desafiador Pra quem cresceu Na carne E o que é encorajador pra mim Aqui Que eu aprendo com essa parábola Que o reino tem essa natureza É que a minha fé Pode crescer Jesus menciona depois Nesse outro contexto Essa mesma ideia Do grão de mostarda Que cresce Semelhante ao reino dos céus Como ele nos explicou E isso é encorajador pra mim Saber que minha fé pequena Pode crescer O reino pode crescer Dentro de mim Essa é a segunda lição Que eu aprendo com essa parábola Que minha fé pode crescer Essa parábola É a conexão Da conversa de Jesus Mas o princípio Tá ali na parábola A terceira lição Que eu aprendo com essa parábola É que nutrição É necessária O que isso quer dizer? Pra uma semente Geminar Crescer Sitonar Existe um processo Onde ela vai ser nutrida Ela vai ser alimentada Existem coisas Que são necessárias Seja a luz Seja o calor Seja a água Constante nutrição É necessária Pra que uma semente Se torne uma árvore E tempo Então pra o reino dos céus Crescer dentro de mim Nutrição vai ser necessária Disciplinas espirituais Vão ser necessárias Constantemente Persistentemente Continuamente Se eu cuido Da semente Que me foi lançada Mesmo a menor Das sementes Ela pode crescer Maior que as otaliças Em mim Beleza? Faz sentido? Deus abençoe vocês A gente se vê No próximo episódio Tchau 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 Tchau.